Gente, estamos aqui mais uma vez, uma boa noite pra você que está em casa E vamos estar louvando o hino profético E venha falar o coração do povo de Deus Eu quero deixar pra registração dos irmãos que se encontram em João Capítulo 5, versículo 8 Que diz assim Jesus lhe disse, levanta tua cama e anda E Deus está dizendo pra você neste anúncio, levanta-te Toma tua cama e anda, toma tua fé Se você quer ser liberto, se você quer ser curado Se você quer ser abençoado, levanta-te Dá o primeiro passo, que depois Deus faz a transformação na sua vida Não estamos aqui pra fazer um teatro, pra mostrar pra ninguém Mas sim pra dizer uma coisa, uma palavra pra você Jesus está às portas, Jesus está voltando E quando ele vem, ele vai buscar os lagartos e inimigos do sangue do cordeiro Que os irmãos já ficam com essa palavra Deixa o Espírito Santo de Deus com o nosso coração através do Senhor Amém Foram 38 anos que eu estive aqui Foram 38 anos que eu estive aqui Alguém de alguém pra me ajudar Mas ninguém me via Ninguém me ouvia Minha esperança estava pra se acabar Mas então um dia Alguém disse Filho Pede-me o que queres Que hoje eu vou te abençoar Respondi a ele Ninguém me ajuda Ninguém me ajuda Tudo que eu mais quero é nesse tanque Me banhar E ele então falou assim Ah, se tu soubesse que eu posso te curar Eu tenho lá uma vida pra lhe restaurar E eu marquei esse encontro com você Só pra fazer o teu milagre hoje acontecer Levanta a tua mão e comece a andar O impossível eu já fiz Pode testemunhar Eu sou maior do que ontem Vem trazer a luz Eu sou o filho do Deus vivo Meu nome é Jesus Ele é Jesus Meu nome é Jesus Mas então um dia Alguém disse Filho Pede-me o que queres Que hoje eu vou Que hoje eu vou te libertar Respondi a ele Ninguém me ajuda Tudo que eu mais quero é nesse tanque Me banhará E ele então falou assim Ah, se tu soubesse que eu posso te curar Que eu tenho lá uma vida pra lhe restaurar Que eu marquei esse encontro com você Só pra fazer o teu milagre hoje acontecer Levanta a tua mão e comece a andar O impossível eu já fiz Pode testemunhar Eu sou maior do que ontem Vem trazer a luz Eu sou o filho do Deus vivo Ah, se tu soubesse que eu posso te curar Que eu tenho lá uma vida pra lhe restaurar Que eu marquei esse encontro com você Só pra fazer o teu milagre hoje acontecer Levanta a tua mão e comece a andar O impossível eu já fiz Pode testemunhar Eu sou maior do que ontem Vem trazer a luz Eu sou o filho do Deus vivo O meu nome é Jesus O meu nome é Jesus O meu nome é Jesus Fica essa palavra Eu sou o filho do Deus vivo O meu nome é Jesus 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 O meu nome é Jesus